Fala galera, playoff na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, trova, a gente vai fazer aquele raidzinho insano, né? Tem que tentar fazer aquele raidzinho online. Bom, galera, a intenção aqui não é conseguir pegar o Gabriel, galera, porque a gente não tem bomba o suficiente, tá? Não temos bomba o suficiente de qualquer forma, galera. Então a nossa intenção aqui é quebrar. Não vou falar que eu tivesse podendo a bomba, galera, porque mesmo que eu baixe o volume aqui do jogo, vai ficar muito alto o barulho das bombas, a torreta, estourando essas coisas. Lembrando, galera, que aqui vocês podem ver que o Alpha tá muito bootriding, galera. Tem muito botão aqui que eu não sabia que não tava organizado ainda, porque o emulador, galera, eu tive que reiniciar o emulador, tive que baixar de novo, né? Reinstalar o emulador. E aí, galera, o HUD já tava arrumado, só que tem algumas partes que não ficou salvo, galera. Ah, bamba! Ah, bamba, platina! Então, galera, lembrando que tem o HUD do emulador, depois que eu baixei de volta, eu não precisei de arrumar o HUD, porque o HUD tava arrumado, tava salvo. Então eu simplesmente joguei com o mesmo HUD, mas algumas coisas não ficou idênticas, galera. Alguma coisa ficou padrão. Não, eu não sabia, galera. Eu só fui descobrir agora na hora de raidar aqui. E vocês podem ver que na hora de escolher a bomba, galera, eu fico um tempo. Agora mesmo aqui, essa hora, galera, eu demorei muito. Demorei muito pra poder escolher a bomba, galera. Consegui escolher a bomba, porque não tinha o botão, galera. Não tinha o HUD certo ali, organizado pra poder escolher a bomba. Então eu tive que soltar o mouse, galera. É muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Mas enfim, galera, de qualquer forma, a gente não tinha bomba suficiente. O Alpha não tinha bomba suficiente pra poder raidar eles, galera. Então a nossa intenção aqui era simplesmente entrar na base, tentar chegar no luxo, pelo menos, e quebrar todos os baús, galera. O gabinete não tinha como, galera, porque eu sabia. Eu já tinha raidar essa base antes. No começo dela, quando ela tava de pedra ainda. Eu tentei raidar eles online. Mas como eu tenho um cara aqui que é muito bom de PVP, galera. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, galera, entra no canal aí. Assiste o vídeo de ontem pra vocês entenderem o passo a passo do que aconteceu no servidor, né, tropa. Então esses caras foram raidar o Alpha, né, bem. Raidar daquela forma, né, tropa. Tomaram aquele prejuízo insano, mas a forma da base que eu falo aí pra vocês, galera. A intenção é fazer os caras raidar pra tomar prejuízo, beleza. Pra poder fazer os caras gastar o luxo, pra poder não raidar mais ninguém. Pra você sobrar o luxo, pra você poder raidar o resto do servidor, beleza. Lembrando, galera, esse servidor tava lotado, tá. Tava 100 pessoas quando começou esse servidor, galera. Esse servidor tava muito insano. Lembrando que esse aqui é um servidor padrão de emulador, beleza. Então, galera, como eles foram na base do Alpha, mesmo que não pegaram o luxo, mas não importa, né, bem. Se você chegou perto da base do Alpha, já sabe. Vai tomar aquele raid insano, vai tomar aquela vingança top, né, galera. Porque eu cheguei aqui na base dele, vocês podem ver que esse tanto de baú aqui, ó. Galera, eles raidaram literalmente o mapa todo, tropa. O mapa tava literalmente completamente cheio, galera. Tava 100 pessoas no servidor, muitos clãs jogando, alguns clãs BR também, galera. O servidor tava muito insano e eles raidaram praticamente o mapa todo, galera. Até mesmo o Alpha eles raidaram, claro, o Alpha eles raidaram, mas não pegaram o luxo, né, bem. O Alpha, eles se arrependeram de ter raidar, né, bem. Mas, enfim, galera. Quando chegou perto da minha base, já sabe, né, bem, vai tomar aquela vingança insana que o Alpha não gosta que chegue perto da base dele, né, bem. E descarregou a arrastradora. Beleza, só pra... Não vou ficar falando enquanto estivesse pedindo bomba, galera, porque mesmo que eu abaixo o volume do jogo, ainda assim vai ficar o barulho muito alto, né, tropa. Vamos meter bomba aqui pra quebrar esses baú, galera. Lembrando aqui que esses baú é deles mesmo, né. Quer dizer, essas bomba, olha, aqui é deles mesmo que eu peguei, então vamos quebrar esses aqui. Eles ficaram online aqui na hora, né, galera. Então, como nós interessamos, é só vir aqui pra quebrar o... Uou! Ó, já tem coisa ali, galera. Já tem material aqui. É, lembrando, galera, que a nossa intenção aqui é só chegar no luxo deles e quebrar o luxo, tá. Então, vou mostrar pra eles que a gente chegou no luxo deles. Na base do Alpha, né, galera, eles não conseguiram chegar no luxo. Na verdade, eles não sabem nem, faz nem ideia de onde tá o luxo da base do Alpha. Agora, provavelmente, eles vão saber, né, galera, porque o vídeo de onde o Alpha postou, é óbvio que eles vão ver o vídeo, né, galera. É... Nossa, muito ferro aqui, troca. Vamos pegar esse ferro, já vamos levar pra base. Não ia pegar o luxo, não, mas esse ferro... Nossa, o sufuro! Ah, não, meu amigo. Galera, eu não ia pegar o luxo deles, eu ia só quebrar os baús e deixar sumir. Mas o sufuro eu vou pegar, troca. O sufuro eu vou pegar. Cadê? Eu vou pegar o sufuro e o ferro, galera. Vou deixar as armas sumir no chão. Essas armas, na verdade, eu peguei mais pra poder quebrar os baús deles, né, galera. Pra poder não precisar ficar pegando arma minha. Eu peguei as armas deles mesmo, pra poder usar a própria arma deles, a própria munição deles, pra poder pegar. Mas, beleza, galera, eles têm um jarvãozinho ali fora que o menino fez. Vou levar ali pro jarvãozinho e já volto. Beleza, galera, já levei ele pro jarvão. Já morri aqui na centro também. Consegui pegar o luxo de volta. Beleza? Vou colocar a fogueirinha pra fabricar aqui, né, galera. Caso morrer, eu não perco o meu luxo, beleza? Quem tá atirando aqui atrás, meu Deus do céu? Aqui também, galera, apareceu uns caras na hora pra poder dar counter-ride também. Achando que a gente tinha pegado o gabinete da base. Enfim, tinha um muito cara aqui, galera. O mapa inteiro veio pra cá. Porque o mapa inteiro, galera, que foi raidado, tava com muita raiva deles. A maioria dos caras que foram raidados não quiseram sair do servidor. Queriam jogar porque queriam raidar eles de todo dia, galera. Esses caras aqui, galera, os caras eram muito bons, troca. Vocês podem ver que depois daqui, galera, como eu voltei, o Alpha já tinha morrido. Enfim, cortei o vídeo aqui, galera. Tive que reiniciar o emulador, galera. O jogo começou a bugar muito mesmo. Na verdade, o jogo começou a bugar. Depois, a TTT ter liberado, liberado. Olha, Isabela, morreu da bosta. Plá, tira! Tá rastejando pra onde, bem? Onde você vai? Muita arma. Então, galera, como eu tinha morrido aqui, enfim, deu os 10 minutos, galera. Pra quem não sabe, deu os 10 minutos, o loot some tudo, tá? Então, por isso que o Alpha tava quebrando os baús e guardando aqui, esperando os 10 minutos pra poder sumir, beleza? Então, já sumiu todos os baús aqui. E agora a gente vai tentar raidar mais uma parede aqui, galera. Porque provavelmente tem mais loot aqui embaixo, tá? Isso aqui é o loot de cima, que provavelmente não cabeu mais loot embaixo. E esse pegou e passou pra cima. Então, a gente vai quebrar aqui, ó. Acho que mais duas C4 e uma bomba óleo já dá pra quebrar aqui, né? Ó, nessa hora aqui, galera, o emulador travou de novo. Nessa hora, galera, o emulador travou de novo. Eu tive que cortar ali, porque eu tive que reiniciar o emulador de novo, galera. Nesse raid aqui, o Alpha teve que reiniciar o emulador duas vezes, tropa. Então, como eu falo pra vocês, galera... Beleza, abriu. Como eu falo pra vocês, galera, se você estiver jogando emulador, tropa, não baixe o emulador Nox, tá? O emulador Nox, todo mundo usava só porque ele era o único emulador que você conseguia jogar em servidor padrão, beleza? Mas como você agora não pode mais jogar em servidor padrão, então não compensa você usar o Nox, galera. Esse emulador, ele buga muito, galera. Trava muito, ele é muito lag, enfim, é muito escroto esse emulador, galera. É muito ruim mesmo. Então, provavelmente tem aquele emulador Blue Stakes, tem o outro também, que se eu não me engano, ele não carrega a grama. Vou trazer pra vocês, galera, na configuração logo logo aí, com a 5 Alpha, excluir esse emulador aqui, baixar o outro, configurar tudo, tá bom? Vou trazer pra vocês dicas aí de macro também, pra você instalar macro, pra você organizar tudo a sua base. Enfim, galera, vou quebrar essas portas aqui, vai ser 4, C4. Eu tenho 6 aqui, tem 4, C4. E aí, galera, se tiver baú aqui atrás, eu vou usar a própria C4 mesmo, pra poder quebrar os baú. Vamos fazer de tudo aqui, galera, pra poder pegar, é... Deixar ele no máximo sem luz possível, né, Fran? Dá pra eles aquele prejuízo, então. Enfim, a nossa intenção aqui é simplesmente fazer isso, que eles se arrependam de ter chegado perto da base do Alpha, né? Bem, e isso acontece com todo mundo, tá, galera? Se você chegar perto da base do Alpha, opa... Ó, então... Estão querendo fechar a base aqui, velho? São muito... Nossa, muito baú, tropa. Pô, esse baú que foi colocado agora, tropa. Esse baú que foi colocado agora, tropa. Ó, Isabela. Ó, Isabela ali. T, 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 libera, não, libera, não, libera, não, morreu a bolsa platina. Não adianta, viu? E contra o Alpha, você não troca. Ainda mais de uso e contra o Macafo. Não adianta. Contra o Alpha, você não troca. Beleza, galera. Volta, t, 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 libera, não, libera, não, tá, querendo. Ai, meu Deus. Nossa, morri com uma centra de doze, tropa. Olha isso. Beleza, vai conseguir esconder o loot aqui pro lado de fora. Ó, já consegui trancar aqui, galera. Se você acabar trancando, vou usar a C4. Sai daí, mas a gente vai morrer. Beleza, conseguimos abrir aqui. Agora vamos meter as camas deles aqui, galera. Nossa, se estivesse que essas camas estavam aqui, já mete C4 aqui, galera. Beleza? Pronto. Aí, ó. Isso aí que dá. Vai ficar olhando bomba. Então é isso, galera. Aqui agora, na hora, eles já tinham fechado aqui de novo. Mas, enfim, galera. Ali dentro, o loot já deu... A gente conseguiu ficar segurando aqui uns oito minutos, mais ou menos, tá? O loot chegou a sumir do chão, ó. Vocês podem ver que começou a sumir já o loot. Então, mesmo que eles tentem pegar aqui, não vai dar tempo deles pegar o loot. Enfim, galera. Aqui eles vão ficar sem loot totalmente, tá? Aqui depois o Alpha voltou aqui, né, galera. Pra poder conferir e ver se já tinham o par aqui por fora da base. Porque os patinos que estavam aqui pra ajudar o Alpha, que estavam no servidor, eles estavam com o pólvora também, né? Eles estavam com o pólvora também, galera. Então a gente pensou, se eles estavam preocupados com o loot, organizar a base lá dentro, a vez eles só trancaram aqui e não o par, dá pra gente voltar a raidar. Se eles não o par, dá pra gente voltar a raidar. Mas eles já tinham o par de volta, galera. Vocês podem ver que já tinham o par para Steel de novo, tinham o par para Ferro de novo, já tinham organizado a base totalmente de novo por fora. Então não tinha como a gente continuar o raid, enfim, terminar de raidar, né? Então deu aquele raidzinho fail, né, tropa? Pra quem não sabe, raid e fail é quando você tenta raidar e você dá aquele fail, né? Bem, você não consegue raidar, tropa, é isso mesmo. Mas enfim, galera, amanhã tem um próximo vídeo aí. Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve. E galera, lembrando que toda vez que você erra, você sempre tem que aprender com o seu próprio erro, beleza? Então se você continuar errando, galera, então você não tá aprendendo. Então assim que você erra, você tem sempre que renovar, galera. Você tem que ver o que você errou pra você corrigir na próxima vez, beleza? Então, lembrando que aqui a gente tava sem cal também, tá, tropa? Eu não tenho o Discord baixado. Eu não tenho o Discord baixado, galera. Também não dava tempo, tá, de baixar. Porque o Alpha encontrou esses platinos aí que veio aqui ajudar. Quando o Alpha já tava aqui na base, né? Chegando aqui na base, eles mandaram mensagem no geral ali na rodada de guerra. E a gente conversou com eles, beleza? Mas a gente não tinha contato com eles, galera. Não tinha cal, enfim. A gente tava muito... É um raid ruim, né, galera? Então, enfim. Isso aí é só pra gente aprender mesmo. Da próxima vez vai dar certo, né, beleza? Nossa, eu perdi 12 bomba-olhas, né? Se eu tivesse visto os platinos novos ali, eu tinha que colocar essas bomba-olhas na parede, no chão, em qualquer lugar. Só pra poder usar, né, galera? Não deixar pra eles ali. Aí, beleza. Então é isso, galera. O próximo vídeo de amanhã, tá bom? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.